Música Primeiro santo brasileiro do Andor Filho da terra do amor da santa cruz Vem ter sede por nós junto a Deus E nossas trevas se transformam em luz Santo Antônio, Santana, Galvão, testemunha admirável Rebe agora a igreja pelo amor e a coragem Bendito seja Deus, roda pelo povo desta pátria muito gentil E abençoa os romeiros desde mil e seu Brasil Santo Antônio, Santana, Galvão, testemunha admirável Rebe agora a igreja pelo amor e a coragem Bendito seja Deus, roda pelo povo desta pátria muito gentil E abençoa os romeiros desde mil e seu Brasil Santo Antônio, Santana, Galvão, tem o remédio que cura a nossa dor O remédio que ele tem é Jesus Cristo E é Jesus Cristo que redime o pecador Santo Antônio, Santana, Galvão, testemunha admirável Rebe agora a igreja pelo amor e a coragem Bendito seja Deus, roda pelo povo desta pátria muito gentil E abençoa os romeiros desde mil e seu Brasil Santo Antônio, Santana, Galvão, testemunha admirável Rebe agora a igreja pelo amor e a coragem Bendito seja Deus, roda pelo povo desta pátria muito gentil E abençoa os romeiros desde mil e seu Brasil Deus é louvado em Santo Antônio, Galvão Quem fecha a terra à vontade do Senhor A luz de Deus A luz de Deus